E a B Nacional, associe-se. Presidente, na nossa sequência de medalhistas, eu vou chamar Rosângela Lunardelli Cavalazzi. Eu vou convidar a doutora Leila Pozzi, que é co-coordenadora desse evento tão lindo, para fazer a entrega da medalha, por favor. Caríssimos, boa noite, cumprimento e agradeço o nosso orador inovador. Doutor Sérgio Francisco Aguiar Tosch, cumprimento o nosso presidente, Sidney Meira Sanches, e também à mesa, a nossa secretaria, e o secretário também em geral, doutor Jorge Ruiz. Caríssima Leila, e também queridas Maria Rita e Adélia. Eu quero dizer o quanto que eu estou honrada e ladeada por essas companheiras de luta e também com sócias, evidentemente. Essa medalha que estamos recebendo do nosso Instituto hoje, ela foi concedida entre 1985 e 2022 para oito mulheres. E a nossa alegria é que hoje, num dia só, somos sete mulheres recebendo o mesmo tempo. É muito significativo, é sinal dos novos tempos, é sinal de que a democracia vem denotar que a primavera vai acontecer, como está acontecendo, o pior tenha sido o nosso inverno, para não viver o inferno nos últimos tempos. E hoje é o momento de agradecer e reconhecer que essa homenagem e todas as outras, elas nunca poderiam existir se nós não tivéssemos uma vida permeada por amigos, generosos, que iluminam o nosso caminho. Duas delas aqui na minha frente, Denise. E Eliane, o nosso querido ProUrbe, arquiteta e socióloga. E, mais do que isso, amigos que nos deram a mão, e eu tenho que lembrar nesse momento, do Alaor Cizinho, nascido também em Niterói, como Levi Carneiro, e que neto de uma mulher negra esprevisada, e que foi quem me introduziu nessa casa de Montesouros, com muito orgulho, há 36 anos atrás. Lá se mostrou. A gente não devia falar em data, mas, enfim, estamos aqui. E devo destacar também juristas, amigas, ex-alunas, com quem eu tenho aprendido, aprendi, e não posso deixar de falar, então, em mulheres de grande expressão. A Cláudia Lima Marques, a Clarissa Costa de Lima, Daniela Igueiros, Elza Boatê, Maria Guadalupe Piragipo da Fonseca, Norma Barcelos Pinheiro Machado, mãe da Denise, que era também dessa casa, Sayonara Grilo e Dula Pires. Os jovens vieram também juntos, porque é uma história que se articula, que se conecta. Agradeço aos amigos e às instituições com as quais eu estive muito vinculada. e começo, obviamente, pela OAB, o Centro de Pesquisa e Documentação, onde eu tive a honra de ser diretora durante, eu acho que uma década, mas, enfim. A Universidade Federal de Santa Catarina, onde me formei, a Federal do Rio de Janeiro, onde me deu espaço para trabalhar, a PUC-Rio, onde estou ainda também com a UFRJ, e as instituições que bravamente resistiram e continuam investindo nos pesquisadores, juristas e de todas as áreas, FAPERG, CAPES, CNPQ. Porque agora nós estamos em outros tempos. E isso nos dá uma grande esperança. Essa casa, ela sempre exerceu, em primeiro plano, em primeiro lugar, o papel fundamental de defesa dos direitos humanos, de proteção dos vulneráveis, de garantia da ética e da dignidade humana. Isso é importantíssimo. E é fácil, é simples você observar. Basta não só, não é, ver a história do Instituto, mas olhar o site do Instituto. Nós vamos encontrar agora, recentemente, já a notícia sobre a exploração do trabalho escravo nas vinícolas do Rio Grande do Sul, infelizmente. E também essa casa aprovou o apoio ao combate da transfobia. E também essa casa aprovou o parecer que declarou inconstitucional o projeto de Lei 191, que pretendia restabelecer a permissão da exploração de minérios, petróleos e recursos, em detrimento das terras indígenas. E também essa casa tem uma comissão de direito agrário e urbanístico e participou da audiência pública na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, apresentando importantes propostas para o nosso plano de diretor e a revisão do plano de diretor da cidade do Rio de Janeiro. Há uma década, o Instituto vai manifestar ao Senado Federal o apoio à aprovação do texto dos Projetos de Lei de Senado 281, versando sobre o comércio eletrônico, hoje, Projeto de Lei 3.514, e que tem, em relação ao tema, uma moção aclamada e aprovada pelo Brasicom em recente congresso do nosso Instituto. O plenário desse Instituto, recentemente, eu tive a honra de estar presente, 24 de agosto, reconheceu a inconstitucionalidade, ilegalidade e inconveniência, achei interessante esse texto, não é? Do nosso parecerista, doutor, relator, Cláudio Pires Pereira, quando ele afirma que constitui de modo inequívoco para a exclusão social do consumidor com o mínimo existencial afrontoso e insuficiente à subsistência humana. E revela esse mito de que o quântum do mínimo existencial pode ser pré-definido, o que realmente não tem o menor sentido quando nós estamos em um país que registra 80% das famílias como famílias endividadas. A dívida sempre tem o mesmo caminho, acaba nas instituições financeiras para buscar o devedor de boa-fé, uma forma de saudar a sua dívida. Embora, como já dizia Brodilar, o devedor está numa corrida que nunca chega ao pódio, porque realmente a dívida é impagável. Portanto, é imprescindível, e reivindico aqui, não é? Mais uma vez, essa revogação do decreto 1150, que mutilou e tornou ineficaz a lei 14.871, que é tratamento e prevenção do supraendividamento. E, para finalizar, com coisas mais leves, com ideias muito fortes, eu quero homenagear uma mulher que nasceu na cidade onde eu também nasci, ou eu nasci na cidade onde ela nasceu, melhor dizendo, que é Laguna, no estado de Santa Catarina, a Anitta Garibaldi. Muito obrigada. IAB Nacional. 180 anos. Na vanguarda do direito desde 1843. Associe-se.